Você sabia que Sir William Wallace, o herói da Escócia, no coração das colinas escocesas durante o século XIII, surgiu um dos maiores heróis nacionais da Escócia, e um símbolo duradouro da resistência e a opressão inglesa. Sir William Wallace, muitas vezes referido simplesmente a William Wallace, personifica a luta pela liberdade e independência de seu povo em um período de conflito e tumulto. William Wallace nasceu por volta de 1270 em Elderslie, uma pequena vila escocesa. Pouco se sabe sobre a sua juventude, mas ele emergiu como uma figura central em um momento em que a Escócia estava sob a ocupação inglesa liderada pelo rei Eduardo I da Inglaterra. No final do século XIII, a Escócia estava sofrendo sob a tirania inglesa, com terras escocesas sendo confiscadas e a população sujeita a abusos. O descontentamento cresceu e em 1297, Wallace liderou uma revolta contra os ocupantes ingleses. A resistência de Wallace atingiu seu auge na Batalha de Stirling Bridge, em setembro de 1297. Liderando um exército escocês, ele enfrentou as forças do rei Eduardo I. Com táticas inteligentes e a vantagem de defender uma ponte estreita, Wallace e seus homens derrotaram as forças inglesas em uma das maiores vitórias escocesas da época. Após a vitória em Stirling Bridge, William Wallace foi nomeado guardião da Escócia, um título que o colocou no comando do país. Ele liderou incursões contra os ingleses e buscou o reconhecimento da independência escocesa. Seu exemplo inspirou outros escoceses a se unirem à luta. Infelizmente para Wallace, sua luta pela independência foi efêmera. Em 1305, ele foi traído e capturado pelos ingleses. Ele foi levado a Londres e submetido a um julgamento em que foi acusado de traição contra o rei Eduardo I. Em 23 de agosto de 1305, William Wallace foi brutamente executado por enforcamento, esquartejamento e decapitação, uma punição reservada para traidores. No entanto, sua morte não apagou seu legado. Wallace se tornou um marte e um símbolo de resistência na Escócia. A luta de William Wallace por uma Escócia livre deu origem a uma onda de resistência que eventualmente levou à independência escocesa. Em 1314, na batalha de Bannock Boone, liderada por Robert de Burroughs, a Escócia conquistou uma vitória decisiva sobre a Inglaterra. Em 1328, o Tratado de Edimburgo-Northampton reconheceu oficialmente a independência escocesa. O legado de William Wallace foi imortalizado no famoso filme Coração Valente, Brave Heart, dirigido e estrelado por Mel Gibson. Embora o filme tenha tomado liberdades artísticas, ele revitalizou o interesse pelo herói escocês e contribuiu para sua fama internacional. William Wallace é lembrado como um dos grandes heróis da Escócia, cuja coragem e determinação inspiraram gerações de escoceses a lutar pela liberdade e independência de sua nação. Seu nome continua a ressoar como um símbolo de resistência contra a opressão e como uma figura icônica da história da Escócia.